Gente, seguinte, hoje finalmente né, liberou pros pobres o Lies of P no Game Pass, né, então vamos começar aqui agora, pela primeira vez, eu nem joguei a demo, então tudo, eu nem vi vídeo, só os trailers, né, então vai ser primeiras impressões total mesmo do jogo, bora. A galera tá falando que é um Souls-like, né, um Souls-likezinho com muita inspiração em Bloodborne, as armas se dividem em punhos, lâminas e sei lá o que. Carlo Collude, escritor, grande. Ih, dá pra aumentar a legenda, gente? Ah, valeu, Margo, tamo junto. Sobe um pouquinho a câmera. Eu preciso de sua ajuda. Muita inspiração. Bob, aí você está. Cara, dá pra aumentar a legenda, gente? Hum, exibição de legenda tá ali, acho que talvez não. Como que anda mais rápido? Ele não anda mais rápido que isso, não? Bom, talvez não aqui, né. Jimbo, vai começar logo. Eu vejo que eles têm o Jimbo também. Mas nós temos que se acelerar. Meu nome é Sofia. Por favor, venha para o Hotel Crot e eu vou explicar o que está acontecendo. Jimbo, por favor, escorte-lo para o Hotel. Usar o cinto, segurança? Deixa eu pausar a minha live que está passando aqui. Selecione, selecionar o cinto, cinto inferior, superior, usar item do cinto, equipe de itens, gesto, cinto. Cinto, basicamente, não tenha medo. Você perdeu o que? Eu teria que colocar esse bagulho no cinto? Eu não sei se eu entendi, mano. Esse aqui é a lanterna? Tá. É a sininha? Tô gravando. Eu acho. Tô usando. Tô sim. Aliás, eu tenho que consertar um bagulho do... Que eu fui descobrir cinco dias depois. Que... Pô, meu canal tá flopado mesmo. Acho que teve até a galera que tentou explicar lá. Mas cadê o... No Amor Edcore lá, não tá a luta lá. Do... 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 Do primeiro encontro com o Ibis, tá ligado? Tá ligado? Arr... 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 Eu não sei mais editar vídeo não, véi. Não conferir a parte final. Falta o final. Só isso. E eu não gravei, cara. Eu não gravei. Tinha que baixar da live pra... Depois eu vou juntar lá. E repostar, tá? Caminho do Grilo. Caminho da Destreza. Caminho Varredor da Força. Porra, sei lá, véi. Caminho do Grilo. Eu lembro que a galera falava muito mal da esquiva do jogo, mano. Será que é um mar? Pô, eu não quero ir de... 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 Agulhinha. Acho que eu vou... Força. Não sei. Mas essa aqui eu vou mudar ainda, né? Ou não? Não tem a ver com esquiva, né? É que aquele ali parece que ele tá com uma daga, mas acho que é uma espada, né? Tipo do Grilo. Aí, ó. Espadinha da hora. Pera. Ah, tá. Achei que ia atacar com Y, véi. Que susto. Bolsa extra. Travar a mira. Correr. Ah, correr é o B, véi. Pode crer. Nossa, apertei quase tudo. Menos o B, véi. Ah, aqui era esse nome que eu tava tentando lembrar. Qual era o nome do... Que tinha um boneco na França, da época da Revolução. Still Rise, eu acho. Nossa, o jogo parece que tá muito bonito, né, véi? Olha que esquiva. Ah. E tem defesa esse jogo, gente? Ah, muito fácil, muito fácil. Ah, muito fácil, muito fácil. Uma célula vital para recuperar PV. As células vitais têm um uso limitado. Quando você chegar ao máximo, as células descarregarão. Se você atacar inimigos com as células descarregadas, eles recarregarão gradualmente. Não, pera, o quê? Não sei se eu entendi, não. Tá, mas é o bagulho de recuperar vida ali, né? Então, lá do... Do Amor Edcore, véi. Aí, eu acho que as pessoas estão perguntando no último vídeo, no final. Sem ser o que deu o Zika. Cadê o Ibis, né? Cadê o Ibis? Cadê o Ibis? Eu achando que tava falando de outro, véi. Porque tem o protótipo Ibis lá, que não é só um, né? Aí, porra. Fácil. O que o braço faz, de fato? Ele tem uma barrinha ali, véi. Me gasta, tipo, um combustível, véi. Oxe. Vai com a outra mão. Ó. Cara, eu tô apertando RT pra correr por causa de algum outro jogo aí, véi. Opa. Cara, vocês vendo, tipo assim, eu dando um ataque do vento, cara, que eu tô apertando RT pra correr por causa de algum jogo aqui com RT, véi. Eu não lembro qual que é. Ah, bloqueia. Nossa, eu não testei o LB. Meu Deus. Bloqueio para defender-se dos ataques inimigos. Se o bloqueio for efetivo, o personagem receberá menos dano, mas perderá o vigor. Dano reduzido será transferido para recuperação de bloqueio. Recuperação de bloqueio acumula, mas reduz gradualmente com o tempo. Enquanto você estiver recuperando de bloqueio, em recuperação de bloqueio, poderá atacar inimigos para recuperar PV. Cara, isso aqui, tipo, vai pra vida batendo, que nem no Blood Boy? Se eu bloqueio logo antes de um ataque que foi bem sucedido, ele ativará uma defesa perfeita. Quando a defesa perfeita é realizada, o vigor é consumido, mas o personagem não recebe dano. É possível usar a defesa perfeita para destruir a arma de um inimigo, ou deixá-lo com status atordoável. Olha, tipo um parryzinho. Aí, gostei, hein. Tem que ir primeiro no... no... ataca de longe, né? Ai! Ai, gente! Me fudi. Ah, os primeiros ataques também, gente. Fudeu. Tô com medo já. Ai! Sustra, caralho! Termita. Mano, em Sekiro, vocês viram o mod da Malena, como no lugar do Ixinho, lá no Sekiro, velho? Nossa, ficou lindo demais, velho. Encaixou tão bem aqui, nossa. Pera, o que é esse LBY aqui? Oxi. Que porra é essa? Como se tivesse imbuído a arma. Ah, o jogo tava querendo me ensinar o ataque traseiro letal ali, surdindo. Ah, que porra é essa, gente? O jogo explicou aquilo ali? Qualquer nota do passagem, se alguém encontrar essa anotação, saia da estação e corra. Certifique-se de passar bem longe da sala de espera. Vi um titeri. Titeri. Um enorme, esmagando as pessoas até a morte lá dentro. Tranquei a porta, mas não sei se vai funcionar. Pelo menos vai fazer com que as pessoas parem de entrar sem motivo. Vou morrer... Vou morrer, ó. Vou morrer em breve. Então eu quero... Ajudar você. Mesmo que não seja muito. A quem quer que leia esta mensagem, sobreviva. Vou morrer. Dá pra tirar esses trecos aqui? Esse tutorial que tá aqui até agora, velho. Acho que deve dar. Ah, deixa eu tentar o ataque ali top. Uau! Ai! Que ataque legal, velho. Nossa, esse ataque surpresa é muito legal, velho. Na moral. Ai, como eu me arrependendo de ter jogado a demozinha, velho. É que eu fui... Tava jogando outras coisas. Falei, ah, depois jogo. Ai foi em, depois eu jogo. Foi em. Ai, já tava bem perto do... Do jogo? É. Já pra ver no jogo. Que aí já ia tamanjão já do jogo aqui, né? Porra, ia ser massa. Toda a... Cratch. A porta e escadas trancadas por dispositivo. É preciso destrancar essas portas ou descer as escadas para criar talions. Catalizador de fábulas. Catalizador de fábulas. Que diabos isso é? Uma arma ou um item? Ah! Olha, esse é o Bonfire. Até agora eu acho que eu não vi nenhuma, velho. O que seria... Bom, vai abrir um atalho aqui. E aí, primeiro balls. Ai, tem que pôr pra cima e depois apertar a X? Caralho, velho. Eu não sei se... Ah, aquela ali acabou, né? Do LBY. E aí, E aí, E aí, E aí, E aí, E aí. Gente, fudeu! Atordoável. Segura o RT para cargar ataque. Enquanto você estiver atacando, o contorno branco aparecerá ao redor da barra de PV. Quando isso acontece, você pode atordoar o inimigo com um ataque de carga. Ataque letal. De frente com o inimigo atordoado. Mais RB. Ataques letais podem ser realizados no inimigo atordoável. Uau! Consegui! Não morri! Rapaz, o que que eu ganhei? Eu nem vi. Nossa, esse menu tá muito parecido com o Globo aqui. Deixadeira. Recupera a durabilidade da... Ah, tá de brincadeira. Que tem durabilidade já, velho. Putz, cara. Isso é zoado. Catalizador produzido para suplementar a durabilidade do Cattery. É, recarrega fábulas... O que que é as fábulas, velho? É o daquele do LBY lá? Gestos. Porra, que útil. Ataque, esse aqui é o cinto. Ui, ai. Gente, tá dando um soninho. Vou dar live muito cedo, né? Ó. Cara, onde que eu vejo a arma? Que eu não sei se eu peguei a arma aqui, velho. Ah, tá. Nossa, muito cego. Na moral. Eu não sei o que que eu peguei. Eu acho que eu peguei um anel. Nossa, parece que... Ah, não. Foi esse aqui, né? Taxa de redução de dano físico. Ah, ele é melhor, né? Eu acho que eu peguei... Acho que era um anel e não sei mais o que. Não era amuleto. Um anel pristinho. Entendi. Pra que que serve essa onda dentada aí? Acho que eu peguei uma chave, né? Acho que foi uma chave. Nossa, tá dando sominho. Nossa senhora. Quantas horas tamo de live já? Seis horas certinho, cravado. Tentamos fome. Podemos que você... Travador, né, velho? Ah, aquela... Ai, velho. Sério que tem durabilidade a arma mesmo? Então, 100%... Cara, isso é muito ruim. Eu não sei pra onde eu vou, velho. Peguei uma chave, mas... Vou usar a lixadeira pra ver. Olha aqui. Pera. Ali. Ele lixa no próprio bagulho aqui, velho. Nossa, legal. Ah, se for assim, tá bom, né? Deixa eu ver. Desce aqui no... Parece caminho... Ah, desce aquela porta ali, ó. Tá com muito porta que tá... É, eu acho que é... Acho que eu tentei abrir aqui. Aí, ó. Ah, pô. Hum. É o Komi Chukrat. Rapaz. Tá dando a vontade de jogar Bloodborne agora, velho. Ai, meu Deus. Quanto que a gente vai poder jogar aquela belezinha a 60 FPS, hein? A Sony e a... E a Fronsov não dá um jeito, velho. Aí os caras fazem, ó. Consertar o quê? Ah, isso aqui deve ser a Bonfire, né? Stargazer. Stargazer. Hum. Isso... É chamado a Stargazer. A maravilhosa device que os Stalkers usaram no passado. Atenção. O Pupetor só exige os estímites危険es. Por favor, reduzir números positivos ou resenha os períodos危険es. Como nós estamos, nós não somos muito fortes para derrotar o Pupetor. Mas se eu lhe dar meu poder para esse Stargazer por um momento... Acabar Ergo, Clever One. Esse Stargazer vai te fazer mais fortes. Ergo, então chama... O Stargazer não vai durar por sempre. Então, se preocupe com isso. Rápido e venha para o Hotel Crot. Deve ser aquele ali, né? Subir de nível. Porra, agora... Faço ideia, velho. Tenho que escolher coisinha aqui. Eu não faço ideia... O que fazer. Bom, quando eu não faço ideia... Isso aqui é Vigor... Legião. Não sei nem o que é Legião, mano. O que é Legião, velho? O que é Legião, gente? Ah, não tem aqui bagulho de menu para... Que tem nos Jogos da Front para falar o que é? Motricidade. Aumenta ataque físico, mas carga elétrica... É tipo coisa de elementos, será? Ah, isso aqui não muda nada. Sei lá. Cara, por enquanto que eu não sei o que é, eu vou botar em Vitalidade, né? Vitalidade é... Não. Um Vitalidade e um Vigor. Isso aqui, né? Não tem erro, né? Eu acho. Usar Depósito. Eu acho que tá legal, velho. Tô ouvindo cachorro, velho. Vou usar o cinto, para... Não, tá de boa. Por enquanto. Ah, na verdade Pode ser até uma boa, né? Qual que é a remessável aqui? Ah, a roda dentada? Ah, chamar atenção Ou isso aqui é uma bomba, né? Entendi Rapaz, acho que eu me fudi, gente Esse jogo não tem pause não, né? Caralho, acho que eu me fudi pra cacete Mas não é pouco não, tá? Cara, eu nem sei direito o que isso aqui faz Mas deve deixar mais forte, eu acho Tem que ver depois a quantidade de dano ali Foi tudo Daí, jobo, gente Foi tudo daí, jobo Tudo daí, jobo Gazeta de Krat, edição 183 A grande exposição de Krat foi adiada Essa decisão foi tomada pra proteger os cidadãos Até que Cessaram o frenesi dos titeiros Ou dos marionetes, né? Que paralisou a cidade O ocorrido começou na rua Rosa Isabelle Resultando em centenas de baixos Apesar de a causa ainda ser desconhecida O número de baixos e a dimensão dos danos está aumentando Conforme avança a crise A oficina e a empresa Venigni A maior fábrica de títeres De Krat Anunciaram que ofereceriam Suprimentos Emergenciais aos cidadãos E fariam o possível para amenizar a situação A Força Atarial está investigando a possibilidade do terrível rompimento do Grande Pacto Protocolo de controle dos titeiros da oficina Porém, não há solução rápida Ainda mais com o frenesi dos titeiros causando mais baixas Enquanto a cidade se prepara para o ressurgimento da doença e da petrificação Recomenda-se que o cidadão fique em casa Em segurança Entretanto, muitos estão tentando escapar pela estação central de Krat Que aumenta o caos generalizado É, que nem para justificar a falta de gente na cidade, né? Falta aí que está tendo uma maldição Doença Aí só deixa a desgraça na rua, né? Onde será que eu já vi isso, hein? Ó, nossa, tem alguém pendurado ali, velho Nossa, esse jogo está muito bonito, velho O jogo está muito bonito Ano em bonito, cara Sorriso da Iuna Ela tem que voltar lá no jogo do Gilmar, né, velho Nossa, estou muito atrapalhado com tanto jogo, velho Ainda mais agora ficar 3G sem live aí, nossa Se não me engano, é Aí, ó Parry perfect Ai, ai Vou ficar quinta, sexta e sábado sem live aí Flash Dessa semana Cara, achei isso tão legal O bicho arregaça, né, velho Caralho, tá jogando ainda, filho? Vai dormir, velho Pô, e as corridinhas? Então, vou para a corridinha, né? Só que a corrida de verdade, ó É, esse sábado não vou poder participar Das corridinhas, não, gente Infelizmon Trau Eu não vou viajar, não Vou assistir a corrida Lá de Suzuka Fórmula 1 Ah, pera Nossa Tirou um daninho, né Ah, mas trai o outro, velho Certeza que vai chover, pelo amor de Deus Os caras têm fobia de chuva agora, velho É caro no Japão, porque aqui no Brasil é o olho da cara Cara, tem os ingressos lá Que foi o que eu fui ano passado Que é uns sete mil e poucos ienes Mas é o que, é tipo assim É os Não é arquibancada nem nada É tipo Você pode ficar em qualquer setor lá Daqueles que não tem arquibancada, tá ligado? E é o mais barato E não acho caro não Assim, né? E dá direito aos três dias, né? Do evento Eu não sei Aí converte aí Olha o quanto que dá Tipo, uns 60 doll Mas tipo assim Tipo, aí é bom, cara Porque esse ingresso Apesar de você não ter um lugar marcado assim Chega E quem chegar primeiro É no esquema Mas, tá ligado? Toda aquela parte da colher Aquela curva gigantona lá Mó da hora, tá ligado? Aquele setor é esse aí, tá ligado? Dá pra você E tem vários outros, né? Dá pra você Só chegar lá e pança E, porra Aquela curva lá é mó massa Foi onde eu fiquei ano passado Mas, infelizmente, né? Choveu pra caralho Usar artes das fábulas da lâmina Durante o bloqueio Usa artes das fábulas Ah, acho que é Agora é pra explicar aí, ó As armas têm lâminas E punhos distintos Cada Cada um com sua própria arte Das fábulas As artes das fábulas Usam espaço de fábulo Cada arte das fábulas Usam número de espaço Bora cargar espaço Tipo, ataque inimigos com a arma Ah É verdade Tem um negocinho azul ali Ai, cacete Nossa, tem um ataque especial Pô Eu usei já Que droga Gastou tudo Merda Achei que ele ia preparar A arma Alguma coisa assim, mano Nossa Triste Ah, mano Aqui é tipo Um especial, então Um, bom, bom, bom Um, bom E aí 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 Não era pra ele estar aturdido lá, velho? Porra, velho Não era pra ele estar atordoado, cara? Não era pra ele estar atordo, velho? Não era pra ele estar atordo, velho? Não era pra ele estar atordo, velho? Tem que estar atordo, velho? O destino vai sofrer nesse Jojo? Ah, alguém vai. No caso não, eu. Né? Não, não. Toma ali! Toma ali! Fala! Hum! Bom, isso aí de segurar o ataque forte aí na hora do branquinho, eu perguntei mesmo. Aqui é uma mecânica Já foi apresentada Eu só não tinha entendido Barra, tipo, esquecido Acho que tá de boa, não é? Aqui meio que eu vi, só que meio que esqueci Se era ataque cargado ou não Se assim eu acho que mais de boinha Não tem problema não É que é foda, né? Saber a linha tênue Entre tá dando um backseat violento Ou só um bobo da mecânica Tô com sono Aí eu vou meio que esquecer Ah, eu vou recuperando mesmo lá A curinha, né? Parece O que foi esse barulhão? Pegou a segunda barrinha do bagulho ali Caralho, agora é meio que um lugarzinho grande aqui O da empunhadura ali eu acho que aumenta o dano mesmo, né? Olha, recupera mesmo a curinha, né? Eu não entendi direito o que faz recuperar, mas... Pera Recupera o isto Olha o cara chamando de isto, tá? Ai, ai, ai O cara não consegue evoluir, velho Pior que eu nem sei o... Eu não sei o nome... Como que é o nome da curinha aqui? Esqueci já, velho Nem tô de ver Posso que vocês chamam o negócio lá de bonfire também, né? Ai, esses boomers Carga... Carga de célula Aí é foda, hein? Também Mas os caras não ajudam, né? Ai, ai, é Curinha, curinha Poderoso? Será que é melhor dar uma sentada, então? Não sei se era isso aqui que ela tava falando, mas... Vai tá dando até dó ali, ó Pra treinar isso aqui? Ai, ai, ai Toma! 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 Hi, 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 hi Tô achando que não dá pra derrubar, não Ih, rapaz Ah É, achei que não ia bater, mas achei que era inimigo Nossa, o xixi, ó, velho Você não ouviu? Fica Fica Toda a organização se separou Tudo o que faltou é Wannabes e amateurs Que pensam que eles podem lutar Seja que eles podem lutar Seja que você tem que comprar algo Seja que você está no festival Você não pode confiar Seja que você está em casa Seja que você está em casa Olha, esse aqui parece legal Ah, dá pra comprar as outras armas que a gente não escolheu Ah, esse aqui Ah, dá pra comprar as outras armas que a gente não escolheu Uh, tá aqui já, velho Ver se não é melhor que sua arma Não, aquela ali é só as armas iniciais, né, velho Ataque leve, médio, pesado Cara, aí eu não sei Aqui a diferença deve ser do tipo de arma que a gente vai usar, né Talvez Por exemplo Essa arma que a gente está Ela pega Tem um negócio de escala Amorticidade C, ó Ah, ela pega os dois, ó É tipo destreza e força aqui, lá Ah, eu não sei que tipo de arma é legal aqui no jogo Esse aqui eu sinceramente não sei pra que que serve Legião Pô, tinha que ter aquele negócio pra tirar dúvida lá Que nem do Souls, né, velho Bom, na dúvida Aumenta a vigor, ó Vigor é sempre bom, né Vou tentar de novo Ligou assim, bom, né Ah, tá bom Que terrinha doida ali vai ser lá Apresentando Desfile de títeres Títeres Ex-títero formidável Que animará o desfile Apresentando o mestre do desfile Um modelo de títeres De desfile extraordinário Diretamente da oficina Para comemorar a grande exposição Olá a todos Sou o mestre do desfile Gosto de cantar e machar Aí tem aí canções Mestre do desfile foi sensacional Tá Passa Essa é o boss aí, né Pula aqui também Aqui não tem nenhum lugar onde o jogo explica os trecos, mano Deve ter, né Hum Quer saber o que a empunhadura dá, velho Tem guia nas configurações? Vou dar uma olhada Deve ser boss isso aqui, né Porra, por que ele não fez isso nos outros? Eita porra Que filha da puta, mano Ai, caralho Acho que eu vou me foder, velho 96, né Mas isso aqui gasta, velho Ai, vagabundo Caralho, mano Isso aqui vai meio merda mesmo, né Calma aí, clero Que bicho Acho que eu me fodi, gente Hum Não tô com time, não Nossa, não tirei nada dele Ah, atira mais mesmo Eita porra Que diabo ele vai fazer? Ai Nossa, atirou muito mesmo na defesa, velho Ai Ai, ai, acabou a minha vida Não Ai, meu Deus Quase Ui, consegui Fiquei sem esquiva Toma Receba Eu tenho que curar Tem que curar Ai, caralho Não Não posso ficar defendendo Eu sempre pipoco, velho Sempre pipoco, né Gente Agora Eu fui bem pra caralho Na primeira, né Nunca mais vou chegar perto Ah, cara Eu sou muito pipoquinha Fiquei muito medo ali Ah, o bagulho acaba De eletricidade, gente Eu achei que era o outro que Ah, porra Mas, porra Acho que foi bom Deu bastante dano, né Acho que dá pra comprar outro lá Ah, cara Não sei como, gente Fiquei com medo Defesa aqui não tá valendo a pena Mas eu não peguei direito a esquiva, velho Tô achando a esquiva mil Sei lá, esquisita mesmo Como o povo falou Caralho, velho Só tô apanhando Não deu, gente Não deu Socorro Tá, beleza Tinha que ir mais pra trás, né Fala que não dá esquiva, mas, porra Só ia ficar longe, né Ai É, fodeu, gente Tinha que ter derrotado lá, velho Já era Lá eu dar Entendi Ah, velho Agora mentir Ah, cara Tinha que ter derrotado de primeira lá, mano Agora Agora já sei, velho Agora vai ser mais umas Quinze tentativas aqui Ah, é só afastar mesmo Não toma essa bosta É, acho que dá pra esquivar sim Ai 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 Puta, mano O bagulho pega tudo em área ali, né? Foda Sério, mano Tô tomando uns golpes mó bosta agora Tomei com dois Ah, perdi a oportunidade do atordomento Opa De novo Vambora, gente É agora É agora Easy Achei fácil Achei fácil Achei fácil E aí eu fiquei mais na defesa, né? Tá vendo? Não pode ser influenciado Mas isso falaram na demo, né? Mas tinha falado que tinha que consertar Depois Aqui não Eu fiquei isso aí E quis ficar defendendo também no cu Mas a esquiva, pelo menos nesse bicho Né? Foi de boa Foi de boa Foi melhor do que ficar na defesa, né? Tá, tô com dois mil tantos ali, véi Acho que eu vou lá Opa Era mentira A esquiva não teve tanta diferença Pô, mas aí Agora eu não sei se você tá zoando Porque é um jogo da mentira Não dá pra acreditar na galera, né? Ai, ai, ai Vou dar uma sentada Não dá? Vou dar uma sentada, mano Oxi Vai Se eu quiser aqui Guardar as souls aqui do Do boss, véi Cara, maior perigo Dá mesmo De outra boss E não poder sentar na fogueira Pô Esqueci o nome aí Do Stargazer Então, vi aí Galera Falando de lançar o jogo No 1º de abril Eu acho que eles até queriam Não queriam, não Será? Que era Esse jogo ele foi adiado, né? Algumas vezes Acho que aí só não deu mesmo Oxi Olha aí, carlite, mano Quando vai corredinha, carlite? Valeu, carlite Maior luxo que você já viu Uma coisa que eu deveria mencionar A segurança do hotel Exclui Pupites como você Nossa, que bonito, né? Tem que mentir pra entrar Olha lá, olha lá, olha lá Botando culpa na faculdade Cara, mas o jogo até agora Tá rodando bemzão, né? Mesmo na placa véia Tá rodando bonito Tá rodando bem Olha Ultimamente só tem tomado fumo Em jogo de PC Mas esse aqui Tá bom demais, véi Por enquanto Achei que no boss Ia dar algumas lagadas, mas Ainda com efeito de chuva E tudo mais Bonito Bonito Sou o Pedrinho Sou mentiroso Eu sou um humano Caralho Parece que vai começar um jogo de terror Um filme de terror, pô Bom Que introdução legal, véi Gostei Gostei Eita A demo ia até essa parte aqui, gente? Isso não tinha na demo? Ah, então foi além? Música O que é isso? 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 Batire o que é isso. Obrigado por lembrar Relógio de bolsa de fase lunar Relógio de bolsa com poderes místicos Poder do... Cadê esse relógio? Teletransporta ao hotel Ou o último Stargaze utilizado Relógio de bolsa da Sofia Seu poder leva o portador de volta Ao último Stargaze visitado Ou o Stargaze do hotel Relógio de bolsa com poderes místicos O poder do relógio volta ao tempo Para o momento em que o menino estava no auge Ah, boa saiu Para voltar assim e repetir tudo, né? Quando morre Interessante Mas perco as alminhas lá? Não sei se falou isso Bem-vindo ao hotel Krat O meu nome é Polendina O meu nome é Polendina O meu nome é Polendina Por favor, deixe-me saber como eu posso ser de serviço No hotel Krat Comforto e calma Andando a mão Bem-vindo ao hotel Krat Como eu posso ser de serviço? Nossa, com esse jogo tá bonito, né? Rapaz Vem de... de legião? Ah tá, isso aqui é para recuperar a barrinha do braço lá Nossa, mas ele só vende porcaria O grande covenante é um set de comandos absolutos Imprimados nos papéis quando eles são feitos Primeira lei Todos os papéis devem obedecer os seus criadores Segunda lei Um papéis pode não harmir humanos Segunda lei Um papéis protege e servem humanos E a cidade de Krat Ah, já menti, né? Polentinha aí Porra, não conhece nós, né? Ué Falar sobre outra coisa Nossa, mas caraca Esse jogo tá bonito demais, véi Nossa Olha que eu nem Acho que eu não tô Um gráfico mais alto aqui Tô Não, né? Puxa, o que é? Fidelix FX Cacau Ó É, tá no alto Tem ali máximo É, tá no... Nem tá no talo 1080 Pátria Olha Estou impressionado Estou impressionado Rapaz, esse lugar aqui parece grande demais, véi Ops, fiquei com medo Ai Ai, não perco o life também Ai, queria aproveitar ali O bagulho Isso aqui é bom pegar o esquema, né, véi Nossa, muito antes Muito depois Muito... nem tentei Ai, caraca, véi É, vai ser difícil pegar o tamanho desses bagaços aí, mano Ainda mais esses bichos que atrasa golpe, mano É, boa otimização, top, né? Nisso eles não me tiram, não Mano Caraca, véi Tem alguém aqui, ó O Guerman Ó, a mulher do Guerman Antônia Antônia Nós não insistimos em reservações Eu sou Antônia E esse é o meu hotel Bem-vindo Bem, eu sabia do momento que nós conhecemos que você é o Geppetto Ele tem algumas escravidas, mas Geppetto's habilidades são indimitadas Tem que parecer o tal de Elisa, a Avenida Elisa, né Que horror Olha, veio roupa Nossa, que senhora gentil Não, pera É... traje Aí, ganhou a roupitia Fashion... Pô, meu bagulho fica bem na frente Fashion Souls Ah, não tem uma cartolinha? Gostei Gostei A roupa do Kiko Ah, Lies of K Mamãe Guia de ponto de referência de Krat De Venigny 1 Atração do mês, Hotel Krat Hotel Krat é um dos prédios mais assustadores e misteriosos da cidade Dizem que o Hotel Krat é um castelo isolado Construído por um aristocrata devoto a um tipo de ocultismo Após receber uma revelação de uma árvore radiante Já foi ao hospital psiquiátrico No qual alguns pacientes dizem ter tido alucinações Bem... Mas se... né? Porém, não há registros Pois foram todos destruídos num grande incêndio Acima de tudo Estar tão fundo no subsolo Intensifica os rumores Alguns dizem que estarem conectados a um inferno desconhecido Carai Mas os rumores serviram apenas para aumentar o charme do Hotel Krat Foi reformado para a moda da atualidade Enquanto os recentes rumores do fantasma Da grande exposição se espalham Ainda mais clientes querem se hospedar no hotel Cara, é que nem um hotel lá na... Acho que é na Califórnia lá Tem um monte de morte misteriosa Teve uma asiática lá também Virou documentário Umas mortes esquisitas no hotel lá E a galera vai para lá para se hospedar justamente por causa disso, né? Credo, não? O povo doido Agora um comentário da dona do hotel A senhora Antônia Um fantasma do hotel No hotel? Já ouvi isso mais vezes do que consigo me lembrar Mas felizmente nossos hóspedes são corajosos como leões Não é problema algum Avaliação 4 e 5 Assustador em México É o melhor resort de Krat Medouro jornalista Este guia foi feito com a ajuda da empresa Vennigini Amiga da cidade Hashtag AD, né? Hotel Cecil Esse mesmo Esse mesmo Cara Vou falar para vocês Que, ó Adorei o clima deste jogo, hein? Caraca, véi Trocar o braço É, aqui não dá não Eu ouvi sobre você do Gepetto Mas para ver você em pessoa Uau Você deve tomar isso Gepetto deixou isso comigo Esse aqui é o André do O Saudade, Andrezinho Uou Aí sim Não sei que isso Será que vai dar para eu me pendurar por aí? Ah não Acho que eu vi num trailer Um trailer lá Um dos últimos trailers Acho que puxo Um trailer que tinha mudado isso aqui Do jeito que era no demo E no jogo mudou Ah não, pera Antes puxava Pelo vídeo lá Que a gente viu Agora Ele vai até o bicho? É esse braço? Eu não sei A gente já visto um vídeo aí De coisas que mudaram Mas, pff Já esqueci, né? Braço legionário É um equipamento especial Que ocupa o espaço Do braço esquerdo Do personagem Cada braço legionário Tem sua própria habilidade de combate Braços legionários Podem ser modificados De diversas formas As modificações Podem ser feitas Através da máquina de confecção Tem um gato aqui Um gatinho Acho que ela gosta de gatinho Ah, dá pra fazer carinho no gatinho Opa, ou não, né? Gato do demônio Então, acho que mudou No jogo final A gente viu Nas azacons lá Um Caralho, esse gato aí É do capeta, véi Sai de perto desse gato aí Quer carinho? Então vou embora Gato satânico Cachorro é melhor Cadê? Acho que agora vai nos Nos Ih, rapaz Mas esse aqui não dá, né? Ah, não sei Se puxa ou se vai Ou se ao contrário Sei lá Boa sorte aos visitantes Descanso aos viajantes E sei lá Tá, mas... Tá, mas... Nossa, mas acumulou dano Igualzinho O... O Borne ou o Dark Souls 3 109 Dá uma bela aumentadinha Uó Ficou direto, né? Caralho Quanto dano, véi Até derrubar o bicho Uau Cara Mas, assim Só por um acaso Se eu quisesse continuar o jogo Seria pra cá Pra lá, né? Ainda tem mais coisa aqui em cima Rapaz, voltou Que parte grande, hein? Chave da rua É a Isabela Rosa Isabela Sei lá Rua Isabela Acho que talvez tenha acabado já Uuuu Não Foi daqui que eu vim? Não, né? Achei que ele ia estourar o bagulho, véi Ai, ai Quem são cientistas Doutor de dinheiro Buscando verdade Com base na cultura Preceitos religiosos Não param por nada Até obter um novo conhecimento Aí, boa Consegui, caralho Vamos juntos Ah, estamos perto Já vamos conhecer o GP Estou cedo, é? Achei que o bagulho ia vim em cima de mim, véi Na moral Deve fui ali pra dentro O negócio Caralho, que perigo, por Não, estou em choque não, mano Tem um porra Tem um bicho ali, por Achei que ia vim em cima de mim Tipo, Indiana Jones, tá? Achei Não sei se o jogo vai ser bobo Que nem no Dark Souls, tá? Jogando armadilha na gente E aí, grande Nildo Nildo Grande Nildo dos games Ai, ó Continuar puxando Ué No vídeo lá que a gente tinha visto Não fazia o contrário, não? Ah, não Acho que deve ser bicho pesado, né? Talvez Bicho pesado A gente vai Tem Alguns jogos É assim, né? Você pode puxar os leves Mas Os pesados Você vai até eles Aquele ali de ferro Não dá, não? Acabar o meu negócio Vou modificando Vou modificando Get over here Ah, dá pra fazer Um esqueminha do Dark Souls aqui? Caraca Acho que eu vou me dar bem Nesse jogo, hein? Vem cá, palhaço Cadê? Nossa, gostava tanto de fazer isso No Dark Souls Nossa, muito gostoso Muito satisfatório O Backstab Nesse jogo, velho Na moral Olha, esse jogo é bonito Nem ativei Não tem? Em Ray Tracer? Nem sei Ou é só o reflexo normal Que antigamente tinha nos jogos A inventar do Ray Tracer Aí passou Não tem mais reflexo Só pra Tem que ativar a Ray Tracer E cargar o jogo Mas tipo assim Os jogos tinham reflexos Antigamente, tá ligado? Era uma técnica diferente Mas aí depois Ficou muito difícil Tem que usar meu Ray Tracing Trocar o braço É, agora tem dois braços Quer dizer Três Ah, ali, ó Pera aí Rastrear É, ó Tem ali Tem que Modificar mesmo Tem que modificar Gente Gente Eu sei Porra Eu também Tô Poxa Nossa Achei muito massa O jogo, velho Sério Nossa Tô muito arrependido De ter jogado a demo Cara Que droga Mas Acho que eu vou sair já, velho Sair Porque Tá batendo uma cancerinha Acordei cedo demais 5 e pouco da manhã Lá Pra jogar com a galera Aí jogamos GTA, né GTA Não sei por que, mano Dá açougar Que porra Tanto estresse Aquela porra Mas Mas Amanhã Tamo de volta Amanhã Não sei se eu vou jogar com a galera Mas aí Depois eu vou colar Já no Lies of P Beleza